Acunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado! Com sucesso. Um criminoso morreu após uma troca de tiros com a polícia! Ele praticava uma série de assaltos em Canaã, nos Carajás, lá no Pará. Antes de levar o pior, o suspeito chegou a invadir uma residência, roubou celulares e uma moto. Os detalhes com Jamerson Santos. Direto. Jamerson. Olha que repórter elegante. Aê! Jamerson Santos. Só esse relógio dele cobre meu salário. Olha, pro Nossa Senhora. Olha, Jamerson. Isso é que é linha. Eu queria ver o Brunão, lá de Belém de Pará, sim. Não vai ver nunca, né? Vamos arrumar a terno pra ele aonde? Só se pedir Marcos Frota, a lona, né? Pra cobrir ele, né? Estão pedindo o Brunão na Batalha das Drags! E estão perguntando pelo meu querido Ed Polo. Ed Polo, em casa, pegou Covid. Em casa? Em casa. Na rua não pegou. Mas me diga mesmo. Ei, e quem tá saindo de casa e tá pegando? Você já percebeu? Agora que tá pegando. Né? Quem saiu, pegou logo, voltou pra casa. Então, gripei, peguei febre, deu uma dor de cabeça, febre tífero, hemorróide, caiu azul e o cabelo. Mas depois voltou. Agora quem tá saindo e tá pegando. Perceberam isso? Primeiro que a moçada já tava levando pra casa, né? Precisava trabalhar, precisava comer, precisava buscar. É. Todo mundo precisa ir na farmácia. Todo mundo precisa ir no mercado. Isso é mercado. Então, chega um momento que você traz pra casa. Não traz? Não tem como. Mas, mas, até a eleição, o vírus está eliminado, exterminado da terra. E já muitas cidades já se livraram do problema, viu? Não pega mais nem a morróide. Tem cidade aí que a campanha começou, os prefeitos estavam fazendo comício, convenção, né? Carreata, passeata. Lá não pega mais nem, 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 olha, nem febre. Não tem mais nem dor de cabeça. Acabou. As farmácias estão fechando que não vêm nem analgésico. Porque o povo não tem mais nada. Curou. Pensa numa campanha, uma campanha milagrosa. Não, olha, olha, nem vou dormir. É pra glorificar de pé, criança.